Chegou o dia 20 e nós somos convidados a rezarmos pela alma santa e bendita do Padre Cícero Romão. Por isso tenho um convite especial para você. Nesse dia 20, às 6 da manhã, reze conosco, através da TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, TV Verde Vale, TV Nordestina de Campina Grande, na Paraíba, Sertão TV de Quixeramubim, aqui no Ceará, Dunas TV em Natal, no Rio Grande do Norte, e a nossa TV Web Mãe das Dores, a porta-voz dos romeiros. Não esquece, todo dia 20, às 6 da manhã, o nosso encontro, rezando e agradecendo a Deus pela presença missionária do Padre Cícero Romão Batista em nossas vidas.